Começou o som Encostado nesse paredão Já chamem meu amigo pra curar comigo nossa depressão A mulher me deixou, tô aqui Vou gritar pra todo mundo ouvir Tô sofrendo, tô em águas Tá maltratando as modas dessa fábrica Tô sofrendo, tô largado Tô chorando e meu amigo tá chorando do meu lado Começou o som O Cleiton tá tocando Na fábrica da sofrência Só tem gente chorando e se acabando Hoje vira o dia Encostado nesse paredão Já chamem meu amigo pra curar comigo nossa depressão A mulher me deixou, tô aqui Vou gritar pra todo mundo ouvir Tô sofrendo, tô em águas Tá maltratando as modas dessa fábrica Tô sofrendo, tô largado Tô chorando e meu amigo tá chorando do meu lado Tô sofrendo, tô em águas Tá maltratando as modas dessa fábrica Tô sofrendo, tô largado Tô chorando e meu amigo tá chorando do meu lado Tô embriagado Tô sofrendo, tô tomando o meu amigo tá chorando Tô sofrendo , tô forendo Tô pecas froteno Tô sofrendo Legenda Adriana Zanotto